Os policiais cumpriam seis mandados de busca e apreensão quando encontraram os suspeitos. Eles estavam em casas dos bairros Padre Urico e Jardim Floresta e também na linha Nova Sessão, onde vários objetos furtados foram encontrados. Além dos produtos oriundos do crime, em um dos imóveis foi encontrada uma arma de fogo e em outras duas residências foram apreendidas porções de drogas. De acordo com a polícia, essas características deixam nítido que muitos crimes patrimoniais estão diretamente ligados com o tráfico de drogas. Na manhã de hoje, as equipes da 19ª Subdivisão de Francisco Beltrão, da Polícia Civil de Marmeleiro e o 21º Batalhão da Polícia Militar, nós realizamos o cumprimento desses mandados de prisão e de busca, que foram extremamente satisfatórios. Vários bens de supostos furtos foram recuperados. Alguns já foram, inclusive, reconhecidos pelas vítimas. Então, além disso, três foram presos por um furtudo de mandado de prisão temporária, além de outros dois casos de prisão em flagrante. Foi apreendida uma pistola 380, apreendida aproximadamente 80 gramas de maconha. Então, além do crime patrimonial, nós estamos, de uma forma conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar, dando uma resposta satisfatória para a população. Vale ressaltar que a ação teve o apoio de policiais militares e que esta união entre as forças de segurança pública é essencial para o bom desenvolvimento das operações. A gente tem uma parceria aqui com a Polícia Civil, diante de diversos mandatos de prisão a ser cumprido. A operação teve muito êxito, conseguimos efetuar a prisão de cinco pessoas, três por mandado e duas por prisão em flagrante. No caso aí, objetos recuperados, furtos que aconteciam na cidade, drogas e arma de fogo. Assim como os presos, os objetos recuperados foram levados à 19ª SDP e agora aguardam por seus proprietários para identificá-los. ... ...